E no Dia Internacional da Mulher, a gente mostra que tem empresário aqui na região que vai na contramão do preconceito e aposta em equipes femininas de trabalho. O cuidado e a atenção aos detalhes que nós, mulheres, temos são alguns dos motivos para isso. Juliana é monitora de qualidade nesta empresa de convênios em Rio Preto. Como toda mulher, ela é super vaidosa, trabalha sempre bem maquiada e com um sorriso no rosto. É fundamental que ela se sinta bem, tanto no seu ambiente de trabalho, quanto no lado pessoal também. Então isso contribui muito para o trabalho em si. Ela e mais 630 mulheres fazem parte do quadro de funcionárias da empresa. Elas são a maioria por aqui e, segundo o diretor de marketing, fazem a diferença. A gente até usa um jargão na empresa dizendo que a empresa dá certo, é uma empresa de sucesso, porque as mulheres estão em todas as partes e são a maioria da nossa empresa. Mas não é de hoje que nós, mulheres, temos destaque no mercado de trabalho. Há muito tempo que a gente tem lutado para conquistar este espaço. E olha que toda essa força de vontade tem dado certo, viu? Muitas empresas aqui de Rio Preto preferem contratar mulheres, principalmente para cargos de chefia. É o caso da Fabiana. Ela é gestora de compras desta empresa em Rio Preto. Trabalha aqui há 15 anos e acredita que a mulher tem sim um diferencial na hora de fechar negócios. Eu acredito que a parte de organização, a rotina de maneira equilibrada, dia a dia, com o trabalho, tudo isso consegue nos levar a um bom desenvolvimento na carreira profissional. Nesta outra empresa de seguros, 80% dos funcionários são mulheres. A gente tem essa cultura de contratar mais mulheres e a empresa valoriza muito o trabalho feminino. As mulheres tendem a ser mais dedicadas, mais comprometidas, mais organizadas. E é essencial para a operação da empresa esse trabalho feminino. Isabela é gestora comercial e chefia um grupo formado só por mulheres. É bem tranquilo, é respeitoso e principalmente em razão da mulher, né? Ter buscado o seu espaço, vir buscando o seu espaço cada vez mais. A mulher, ela vem conquistando o espaço dela a cada dia, né? Nós conseguimos observar isso até mesmo nos cargos de liderança, que antes era predominante masculino, né? Hoje a mulher, ela vem aumentando a quantidade de mulheres no mercado de trabalho e também na questão de cargos de liderança. A mulher, ela vem aumentando a quantidade de mulheres no mercado de trabalho.